Depois aparecem aquelas damas, são duas, normalmente é da família da noiva, que tem mesmo roupa de seta, que uma está carregada de bebê, a outra não tem nada, mas dançam juntas, são as que mais comem, e quando dançam, pegam-se daí, todas as músicas, é rap, é o quê? Depois vemos esse dia assim, estimados convidados, vamos passar agora a parte dos presentes, quem tiver algum presente, que se dirija ao centro da pista, e fale com os noivos, vamos dar uns 10, e normalmente quem faz barulho são amigas da noiva, Denise, eu, eu conheci Denise, ei, fala daqui, dedica as palavras a Denise, ok, Denise, é difícil, amigas, amigas, todas, não está a dar música, dança na comida, não está a dar música, dança na comida, eu acho que assim, deixa aqui bebê mais que tudo, rapaz, não aonde, a bebê, são as amigas da Denise, de repente ela deixa as amigas da Denise, Denise, parabéns amiga, sucesso na vida, o caminho é para frente, Deus no comando, isso não é azar que nós dizemos, é uma pessoa, Deus no comando, a parte subsequente, já é uma das piores, que eu acho que no casamento não devia existir, é o lançamento do buquê, lançamento do buquê, porquê que se faz o lançamento do buquê? O lançamento do buquê, supostamente, ei, Denise, what's up? You're good? Quem não está entendendo inglês, lê legendas? Lançamento do buquê, faz-se para pegar o buquê e passar sorte para um próximo casal, eu não sei que sorte é esse, casamento é um azar, casamento é bom para as convidados, não é azar casar com a pessoa, é azar casar, entende, não? Eu escolhi a melhor mulher do mundo, casei, estou feliz, pelo menos no Facebook, calma, lança-se o buquê, aquelas todas infelizes, vamos agora entrevistar a noiva, aliás, a futura noiva, como é que se sente nesse momento? Sinto-me lisogeada, porque eu sempre formo o desejo, casar, e casar das mãos da minha amiga, é uma benção. Manas, manos, manos, a mulher que pegar o buquê e você for o cara a casar, abandona esse barco. Você sabe qual é a pior parte do casamento? É na hora do sexo. Eu pensei que tem criança aqui, só aquele 16, e vai aprender o que é punheta, mano. É assim, quando se é namorado, o sexo é frequente. Tomem dia, ainda não casaram. Quando tu casas, o sexo é aparente. Tomem dia. O que é que o homem que está namorado mais detesta no sexo? Ser uma tracada. Ok, vou explicar. Vocês estão empinando. Ok. É assim. Durante o sexo, durante o sexo, isto eu vou dar dicas, é a última dica, só para fechar. Mulheres, essa dica vai para as mulheres. Mulheres, vocês têm que saber que o homem atinge orgasmo, mas não como a mulher atinge. A mulher atinge durante, o homem atinge depois. Ah, mas como? O que ele está a falar? Simple as this. Enquanto estamos no ato, a mulher não pensa que nós estamos a trabalhar, quer ser satisfeita. Então estamos, e a mulher leva quatorze minutos para atingir o orgasmo. Desses quatorze, sete são os que o homem precisa para atingir o orgasmo dele. Então o homem pode se vir, ainda faltarem sete minutos para satisfazer a mulher. Então tem que continuar. Então qual é a dica? A primeira dica, tu podes fazer a masturbação guiada nela, né? Ela, tipo, ela, e quando acabou, entrega já a tua a propriedade de sete minutos. Ou, sim, ou, brincadamente de insultar merda, caralha. Existe, né? Guarela. Ela também fica, ah, depois também fecha. Estamos a entregar. Mulheres, isto não pode acontecer. Mete tudo A minha pergunta é Eu Resto assim Mete tudo Tudo é o quê? É eu entrar lá também Não sai agora Armadilha, guys Não sai Porque o homem tem uma coisa Quando apreciem bem o homem Quando está para vir, é um olho que festou É nesse momento que o homem tem que sair Vocês prendem Fica aqui Agora, para os homens Eu estava a falar para as mulheres Para as mulheres de novo Na hora que o homem está a atingir o orgasmo É muito simples saber se uma mulher atingir o orgasmo É olhar para o pé dela Enquanto ela me entregar Se ela não veja um punho com o pé Não está a jobbar, mano Ela tem que fazer isso E tremer Aqui Se ela não faz isso Jopa Até ela Começara a chamar nomes Afenticeiros Que ela usou Para praticar Você nunca fez Só brinca de ser DJs Chega de Ok, então Mulheres Nenhum homem Só penso para levantar as mãos dos homens Só para ver quantos são Mais ou menos Ok, três, dois Levanta Não tenha medo É tu esta Levanta a mão Levanta É tu esta Esta não vai te abandonar Levanta a mão Por favor, por favor, me acompanhem nisso homens Nenhum homem Nenhum homem presente nesta sala Nesta sala Ao ar livre Gosta de ser tocado após os sete Os primeiros cinco minutos são sagrados A coisa que nós menos queremos ver é mulher Atenção É mulher A nossa cena Basta acontecer isso Até podemos dar uma parcela Mesmo depois de mandar Basta nós sairmos dali Mulheres Isto é dica para vocês Para vocês manterem o homem por vós Entrevou Basta ele sair Você também Tchamba Tipo, está a fugir Vamos calmar manilha Some dali Não queremos dormir Qual é o mal das nossas mulheres De repente Quando tu sais Ela sobe por aqui Gostaste Gostaste do que? Eu estou a atingir o orgânico Estou a ver estrelas ali Florinhas Não sei quanto Minha vontade é acender um cigarro Não sei o que Minha cena Pá Longe daqui Pá Sai tu É a nossa cena Essa é a nossa cena Mas vocês Levantam Comprei o nosso depanho E voltam Usam nossa melhor camisa Numa dele Vou preparar ovos Para nós Vamos aguardar para o final do ano Vem para nós O que ées? Na minha casa Bitch Go Vem-te embora Vem-te embora E só para fechar Só para fechar pessoal Só para fechar Vou-vos contar uma pequena história Pequena mesmo Duas horas Já vos disse Minhas irmãs Mas vocês duas Talvez hoje vão me dar com verdade Outros estão rindo Outros estão rindo Vocês vão rindo Não, não se violem Então Vou-vos contar uma pequena história Isto aconteceu numa rádio E foi uma... Até vou pôr máscara Porque o que eu vou fazer Tira muita saliva Não, não sou verdadeiro Não sou verdadeiro Não pense... Não pense... É o contrário Estás tão mal do... No fim de semana Pense contato Isto aconteceu numa rádio Cuidado Mas é que você é o único DJ Yenção Yenção Estamos aqui na rádio Cadora Eu não sei porque Os radialistas Têm isso de Yenção Yenção Ai, ai, ai São uns tics de porcaria Ok Yenção Yenção Ai, 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 ai Ai, ai, ai